O vazio é uma maravilha, mas quando tá cheio... Que isso, que isso, que isso? Nossa! O motorista voou pela janela, mas eu acho que o Teimo sobe. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente ainda tá aqui na terça-feira e eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar aqui o telefone pra ninguém me ligar. Eu vou dormir. Deixa eu ver, a luz tá acesa? É, deixa acesa mesmo. Eu vou dormir agora. A gente tá aí mais ou menos no meio da tarde, né? Eu vou acordar bem cedo. Aí, quarta-feira. Deixa eu ver que hora é agora. Duas horas da manhã. Tá, tá bom. Eu vou fazer um café da manhã aqui bem reforçado. Vamos botar essas linguiças aqui pra dar uma... Ei, caramba. Eu vou botar pra dar uma assada aqui, ó. No fogo. Inclusive, eu vou até tomar um leite. Ah, não. O leite estragou. Eu não acredito nisso. Spoiler de milk aí, ó. Ih, vamos botar tudo fora. É, mas que estranho. Por que que nossos leites estragaram? Não tô entendendo. Eu não deixei eles fora da geladeira. Não faltou luz em momento nenhum também. Que estranho. Ó, vamos botar tudo aqui pra queimar, ó. Liga o fogo aí. Deixa eu tomar uma água aqui também. Que a sede tá forte. Também tem que botar pra queimar esses mosquitos spray aqui que já acabaram. Tem um monte aqui que só tá incomodando. Ó, já deu o primeiro estrado ali. E vai ficar pronto aí nossas linguiças. Deixa eu ver se já tá pronta. Não, ainda não. Ah, agora sim, ó. Tão ficando prontas já. Vamos comer tudo aqui. Aí, beleza. E vamos desligar aqui o fogão, né. Antes que a gente bote fogo na casa. Pronto. Botei tudo pra queimar lá agora. Eu já vou... Ih, tem mais um vazio ali. Eu vou... Tomar um banho aqui pra acordar. Já vamos esvaziar a bexiga aqui. Se preparar pra sair. Pronto. Todas as estátuas zeradas. Menos o cansaço, né. A gente já cansou um pouco aí. Vamos usar esse mosquito spray. Coruja aí não para de cantar, né. Uh, 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 uh. Bom, acho que agora tá tudo pronto. É só a gente ir pra cidade. Vamos lá então. Pegar o nosso caminhãozão. Que agora é pra valer. Agora a gente vai esvaziar ele. Tá, calma aí que tá uma escuridão aqui, né. Acho que eu devia ter pego a lanterna também. Pera aí, deixa eu ver se eu encontro aqui onde é que tá a chave. Ixi, o que eu fiz foi abrir a porta. Opa. Aqui, ó. Ignição. Aí, ligamos o farol. Agora dá pra enxergar um pouco melhor. Aí, luz do interior. Isso aí que eu queria. Vamos ligar aqui o motorzão dele. Aí, ó. Ligou rápido dessa vez. Vamos tirar o freio de mão. Vamos colocar o farol alto, né. Porque esse trecho todo aqui a gente anda sozinho. Pera aí que eu liguei sem querer aqui o limpador. Eita que o caminhão tá pesado. Caraca, parece que eu nem tirei o freio de mão. Bom, agora sim. Só embalar e ir embora. O combustível eu acho que dá, né. É, dá. Tem um quarto ainda. No quarto dá pra fazer muito estrago. Vou andar aqui de quarta alta, né. Só encostando o pé. Porque não dá pra correr muito o caminhão aqui. Ainda mais que ele tá cheio. Escorrega demais. É, eu tô até notando que ele tá um pouco mais estável agora. Mas é porque eu tô com o eixo abaixado, né. Agora que eu lembrei. Quando eu trouxe aí o Satsuma, eu baixei o eixo traseiro dele. É, mas ó. Dá umas resbaladas mesmo assim. Quando eu fico meio inclinado a rua, o negócio quer tombar. É, eu vou ter que fazer do jeito que eu falei no outro vídeo. Começar pelas casas mais distantes e se aproximando da cidade e limpando as fossas. Porque o caminhãozinho ruim de dirigir quando tá cheio vazia é uma maravilha. Mas quando tá cheio... Que isso, que isso, que isso? Meu Deus, olha o cara andando aí duas horas da manhã no escuro. Que doido. E ainda fez eu perder todo meu embalo. Caraca, eu judei que era uma assombração aquele cara ali. Acho que é sonâmbulo, né, pra tá andando nesse horário. O cara não tem medo de pular uma cobra no pé dele ali e matar ele. Ou de vir um daqueles alces gigantes lá e atropelar ele. Aí já era. Opa, falar nisso... Deixa eu botar meu cinto aqui. Já tava até esquecendo do cinto. Aí se eu bato no alce daqueles, eu vou de base. Outra vez que eu passei aqui de noite, passou um correndo bem aqui, ó. Ixi, tá trovejando aí, ó. Talvez vai chover. Opa, segura. Quase que eu passei reto na curva. Vamos pegar a direita aqui e vamos cair na estrada agora. Vamos pela esquerda aqui que eu acho que é melhor. Eu vou andar um pouco mais de boa aqui, tentar não passar dos 80. Porque digamos que a polícia esteja aí meio escondida no meio do mato de noite, né. Fica até difícil de ver eles. E eu tenho que ficar ligeiro também, porque eu tô de farol alto. Não sei se eles dão multa. Provável. Eita, o caminhão aí, ó, sambando, ó. Parece que tá andando no sabão. Andando a diminuída. Vamos chegar bem cedão lá na cidade. Agora é umas 4h45, mais ou menos. Olha o carinha ultrapassando aí, ó. Tem mais dois vindo lá na frente. É, eu acabei de cegar todo mundo também, né. Esqueci de abaixar o farol. Olha o caminhão passando aí. E aquele prédio ali que apareceu, será que ele vai ser alguma coisa aí no futuro? Um prédio usando aquele ali tem que ter algum significado, né. Vai ser um shopping, uma loja. Você vê que essa cidadezinha que a gente mora aqui parece ser bem interior, né. Parece que não vai ter nada disso. Acho que é só uma empresa, na verdade. Bom, estamos chegando aqui já na cidade. Vamos começar a diminuir. Quase tombamos aqui na entrada já. Olha, os caras estão tudo ali, ó. O que que houve? Deu um acidente, ó, com ônibus. Nossa. O motorista voou pela janela. Que isso. Não gosto nem de ver umas tragédias dessas. Vamos sair daqui. É, pior que eu tinha que parar o caminhão aqui do lado. Não gosto de ver, mas para do lado. Eu tenho que dar uma abastecida nele. Gastamos pouco combustível até, ó. Não foi muita coisa, não. Peraí, deixa eu apagar aqui o farol. O cara aí ouvindo só um batidão, né. Bom, agora eu tenho que salvar o jogo aqui até clarear o dia, né. Bom, vamos dar uma olhada aí que hora é. Ó, já resolveram o problema aqui do acidente, né. Bom, agora é oito e dez. Mas eu acho que o Teimo só... Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Que isso? Mano, eu falo que esse caminhão tá com problema, cara. Não é possível. Não, é legal... Ai, mais semercar, mais semercar. Não, sorte que não explodiu aqui o posto de combustível, né. Aí sim era o que faltava. Vou até começar a parar mais longe dessa bomba aqui, porque... O caminhão não tá muito confiável, não. Bom, agora sim eu posso descer sem o caminhão pular, que nem um doido, né. Deixa eu dar uma olhada aqui que hora que o Teimo chega. Aqui, ó. É das dez às vinte. Ele não tá nem vindo ainda. Ó, vamos dar mais uma salvadinha aí que passa mais umas duas horas. Pronto, provavelmente agora o Teimo já tá aberto. Aí, ó, falei. E aí, Teimo, tudo bom? Bom, cara, é o seguinte, ó. Eu preciso... Nossa, olha aqui, ó. Continua bugado ainda os sucos, né. Tá tudo invisível. Aí, o pior é que... Olha só, eu não tô conseguindo nem comprar. Ah, não, eu não creio numa coisa dessa. Olha aqui, bugou o suco e não tem como comprar agora. Peraí. Eu acho que não bugou, na verdade. Ou bugou. Tá aparecendo, né. Teimo, eu tô falando, cara. Vamos aprender a respeitar, por favor? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu vir aqui na rua, porque o Teimo não par de falar. O que eu ia dizer é que, na verdade, eu acho que não acabou. Pode ser que o estoque tenha acabado. Fale errado. O que eu ia dizer é que, na verdade, eu acho que não bugou. O estoque pode ter acabado e ele não repôs, mãe. Fica aparecendo o preço ali. Mas eu acho que não devia aparecer igual. Bom, vamos ter que esperar aí até a próxima semana pra descobrir, né. Mas parece que tá bugadão mesmo. Bom, deixa assim por enquanto, então. O que mais a gente precisava comprar aí. Bom, enquanto eu vou lembrando aí, eu vou abastecendo o caminhão. Já que demora uma eternidade mesmo, né. Vamos botar um dieselzão nele aí. Bom, quase enchi o tanque aqui, já tá bom. Três quartos aí já resolve muita coisa. Vamos ver quanto que deu lá o roubo, né. Porque o diesel é caro pra caramba. Quinhentos e quarenta e quatro aí pra nem encher o tanque. Pra encher quase mil, então. Caracoles. Bom, vamos fechar aqui e vamos lá descarregar nosso caminhão agora. Pera aí, antes eu preciso tomar uma água. Deixa eu vir rapidão aqui na casa do vizinho aqui. Ué, eu lembrava que essa bequeira ficava mais perto. Onde é que ela tá? Ah, é nessa casa aqui, ó. Se eu soubesse eu vim de caminhão, era mais rápido. Aí, vamos tomar uma água aqui. Água de poço, né. Pronto, já matou a sede. Vambora. Bom, e antes da gente ir lá esvaziar o caminhão, como a taxa que a gente paga é um valor único, vamos pegar mais uma fossa aí. Aí com o dinheiro dessa fossa a gente paga e fica com menos prejuízo. Ó, o busão acabou de chegar. Bom, vamos dar uma olhada nas casas aqui. Quais as que estão com a fossa cheia já. Deixa eu ver a do camarada aqui, como é que tá. Eita. Acho que eu consegui atolar o caminhão aqui. Não, dá pra sair. Tá, mas eu vou ter que deixar o caminhão bem no canto aqui, porque é bem provável que o ônibus já vai passar. E a gente sabe que o cara do ônibus é meia roda, né, e não sabe dirigir direito. Vai acabar batendo o caminhão ainda. Vamos ver como é que tá essa fossa. Tá cheia. Bom demais, e... Já vamos posicionar o caminhão aqui. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a distância aqui. Acho que eu passei até por cima da fossa já. É, botei a roda em cima ali, ó. Acho que essa casa aqui tem que deixar perto do arbusto ali na entrada, ó. Tipo, deixar aqui, ó. Acho que aqui é o ideal. Deixa eu dar uma olhada. Exatamente, ó. Fica perfeito aqui. Vamos jogar a mangueira aqui dentro. Aí, beleza. Agora é só a gente ligar aí nossa bomba. Vamos dar aquela acelerada. E aqui a bomba é hidráulica. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a aceleração. A aceleração tá bem baixa ainda. Dá pra aumentar mais um pouquinho. Pronto, assim tá bom. Caraca, parece que o caminhão vai abrir o voo, né? O negócio vai... E aí, meu xará, tudo bom, cara? Como é que tu tá aí? Só aproveitando o dia. Pegando um cancerzinho de leves. Hoje o céu tá limpo, né? Bem azulzão. Deixa eu cuidar ali pra ver como é que tá o negócio. Se já tá acabando aqui. É, já tá menos da metade. É, na verdade, acho que menos da metade não. Tá na metade. O que a gente tem aqui do lado? Acho que aqui é a igreja, né? A igreja e o cemitério. Aqui tem os apartamentinhos. Inclusive, eu tenho que vir. Acho que é na sexta-feira, né? Que o Teimo pede pra entregar aí os panfletos. Hoje é quarta. Tem dois dias ainda. Tá quase terminando de encher. Tá sugando. Opa, aí, ó. Ô, meu querido. Muito obrigado. Esse dinheiro ajuda muito. Valeu. Bom, agora vamos desacelerar aqui. Vamos desligar a bomba. Vamos desligar o caminhão também. Pra dar uma economizada aí no diesel. Não tá barato, não. Ô, caramba. Onde é que a mangueira faz isso? Tu tira ela e ela cai lá dentro de novo. Tem que ser rápido aqui, que senão ela volta. Aí, vamos guardar. Vamos fechar aqui a fossa do cara pra ninguém cair, né? Aí. Perfeito. E agora vamos lá esvaziar nosso caminhão na inspeção. Na inspeção não, né? Ó, maldade aí, ó. Por enquanto não. Ainda não. A gente vai só lá no despejo mesmo. Vamos botar o cinto aqui pra nenhum louco matar nós, né? Isso aí. Bora lá. Agora sim o caminhão tá pesado. Tô chegando. Tô chegando. Vamos despejar esse caminhão agora. Eu vou deixar ele aqui, ó. Na posição. Pera aí. Deixa eu baixar o vidro aqui. E olha lá, deu o barulho que eu bati, mas eu nem cheguei perto. Aí, eu vou deixar ele aqui, ó. Vamos tirar o cinto e vamos lá correndo. Vamos pagar a taxa aí pra esvaziar nosso caminhãozão. Abre as oito e fecha as quatro. Tudo bom aí, meu querido? Tá calculando aí quanto que vai dar. 1.371. É um pouco mais que o valor de uma fossa. Bom, paguei. Vamos lá agora despejar. Vamos ligar aqui nosso bruto. Tirar o freio de mão. Bom, agora é só a gente embicar ele lá dentro. Aqui já tá bom. Eu vou até levantar aqui o eixo dele, traseiro. A gente não vai precisar mais agora. Bom, vamos abrir aqui e sair correndo. Porque senão o negócio pega na gente. Aí, ó. Só esvaziar agora o caminhão. Pronto. Terminou. A gente fecha aqui. E agora tamo aí, ó. Com o nosso caminhão vazio. Pronto pra muitos trabalhos. Olha aí como o caminhão tá levinho agora. Vamos botar aqui nosso cinto, né? Não acontecer nenhuma desgrace. Bom, e aqui é o seguinte. Eu vou... Deixa eu pensar o que eu vou fazer agora. Bom, já que a gente tá com bastante combustível, eu vou limpar todas as fosas que tem que limpar então. Deixa eu só ver que hora é agora. É duas e pouca da tarde. É, o bom era começar de manhã, né? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Já que eu tô com dinheiro sobrando, eu vou abastecer o tanque do caminhão completamente. Eu vou voltar com ele pra casa. E quando... Começar o próximo dia aí, eu vou vir limpando todas as fossas. Esse vai ser o jeito. Vamos aproveitar aí que o tempo tá aberto. E bom, pessoal. É aqui abastecendo o tanque do caminhão que eu vou finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueça de deixar um like. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou!